Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao vídeo de hoje. E eu estou aqui, ajoelhada no metade do chão, porque a câmera já está meio que travada para mim conseguir gravar, mostrando meu corpo inteiro um pouquinho ali para trás. Porque hoje eu irei mostrar para vocês três vestidos de noiva que eu comprei num site online aqui na Inglaterra. Todos foram menos de 120 libras, porque, como vocês sabem, a gente vai estar fazendo a nossa cerimônia em maio do próximo ano. Então, a gente quer... As coisas mais caras do nosso casamento vai ser a fotografia, o lugar e o vídeo. Então, o resto a gente está achando coisas baratas. E esses vestidos foram muito baratos. Só que eu ainda não sei, porque assim, sabe esse pacote aqui, ó? Escrito ASUS. Os vestidos estão todos fechados. Eu não vi ainda os vestidos, eu só vi no site. E agora eu vou mostrar para vocês, abrir o pacote com vocês, mostrar o vestido, colocar no corpo também e ver. Se eu gostar de algum, eu ficarei, né? E aí eu usarei no pesamento. Se eu não gostar, eu vou retornar e vou comprar mais alguns outros, para mim ver até onde eu consigo achar o que eu quero, barato, dentro do nosso acessamento. Aí, né? Eu espero que eu goste de algum. Thomas não vai assistir esse vídeo no YouTube, hein? E também, se eu escolher algum desse vídeo, eu não vou falar qual que eu escolhi, né? Para ter aquela surpresa. Mas, provavelmente eu vou gostar de todos, porque foram os três que eu mais gostei do site. Então, se eles não colocarem nenhum novo no site, provavelmente eu vou comprar de outro site, porque os que eu mais gostei foram esses três. Eu espero que eu entre no vestido também, porque, né? Quarentena, a gente engordou. Então, estou torcendo para eu conseguir entrar dentro do vestido, que já vai ser um milagre. Se eu não entrar aí, já ferrou. Aí eu vou ter que confiar de outro número, né? Coisas da vida. Mas, até o casamento eu gostar, o quê? Fazer uma dietinha, né? Para não engordar mais. Se eu entrar no vestido, eu manteio o peso. Se eu não entrar no vestido, eu tenho que perder o peso. Então, é a questão. Mas, acompanha comigo, venha. E vamos ver os vestidos e os precinhos. Eu vou colocar todas as informações. O link eu vou deixar na descrição, o link dos vestidos. Vou colocar o preço do vestido no vídeo, para vocês verem o preço em real. Acho que até fazendo câmbio para real, não sai tão caro. Em relação aos preços de vestido do Brasil. Então, é uma boa pedida. Lembrando que os três vestidos que eu vou mostrar hoje, eu comprei no site da ASUS, que é essa pacotão aqui, que vocês vão ver. Eles vêm em uma caixa bem bonita, que eu assisti outros vídeos no YouTube. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Calma aí, que eu vou ir pegar a caixa. Eu estou de pijama, tá? Não liguem. Eles vêm nesse pacote. Olha aqui, meu corpo. Bota mais no pacote. Gigante o pacote. Então, eu tenho três pacotes, porque eu comprei três vestidos. Vou abrir... Eu acho que eu abri um cheiro, esse saco, para mostrar para vocês a caixa. Eu não vejo o vestido dentro. E aí, ele vem nessa caixa. Gigante, escrito ASUS BRIGHT NOIVER. Mas olha esse, gente. Deixa eu colocar a minha mão, para vocês terem uma noção. Essa é a minha mão. Posso ir na caixa. E aí, vem assim, a caixa. E eu estou aqui de pijama, ignoro. Olha a caixa. Vem assim. E aí, o vestido está aqui. Nossa. Gigante esse aqui. O vestido vem dentro do protetor. Aí, vem assim, escrito ASUS. E olha isso. É maior que eu, gente. Aqui é o tamanho. Então, esse mais longe, eu vou mostrar para vocês. O vestido passa do meu pé. Sai, coloca um salto para tentar colocar o vestido. Então, esse é o primeiro vestido. Deixa eu abrir com vocês. Consegui abrir, né? Eu estou gravando sozinha. Não sei nem como eu vou colocar o vestido, porque não tem ninguém em casa para me ajudar. Hum, esse é um dos vestidos que eu mais gostei. Uau. Deixa eu tentar mostrar mais de perto para vocês. Ele vem com essa etiquetona aqui, né? azul. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o detalhe dele. Ele vem com uma cortininha. Dá para vocês ver o detalhe bordado. E ele vem assim, ó. Ele vem bordado toda a parte da parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, dá para ver no cantinho. E ele é aberto. Esse vestido, se não me engano, foi o mais barato. Deixa eu tentar pegar no iPad. Lembrando que eu fiz a compra desses vestidos na Black Friday. Então, eu paguei mais barato. Esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês é R$95. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a luz para vocês verem. R$95 no site. E se chama Mia Embroider, que é bordado. Mia é o nome, né? E aí eu paguei R$80,75. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Deixa eu ir para trás aqui, pessoal, para vocês verem. Essa aqui é a primeira opção. Eu tive que colocar sutiã. Vou mostrar para vocês se não dá mais de perto. Eu estou sem sapato no pé. Mas aqui, nessa parte, eu vou ter que puxar um pouco, porque... Bom, o sutiã cai. O vestido não, né? O vestido cai. Então eu tenho que puxar mais um pouco assim, para ficar certo nos peitos. Mas de resto, esse daqui é lindo. Deixa eu ver se dá para vocês verem a parte de trás. Eu estou de sutiã, né? Não amarei meus peitos. Mas ele é aberto assim. E aí eu também não amarei muito, né? Porque eu estou fazendo tudo sozinha e não dá. Mas o vestido é lindo. Esse aqui é lindo. Eu tenho que usar um pouquinho de salto. Vou mandar diminuir. Porque esse aqui é grande. Mas é lindo. Esse aqui foi o de 80 pounds. Deixa eu dar para ele mais perto, para vocês verem uma olhada. Apareceu um pouquinho o sutiã, porque eu tenho que arrumar a questão do levantamento. Mas eu adorei essa ideia de não ser todo aberto, o decote, ter uma coberturazinha. E é bordado. Ele é bordado todo bordado. Adorei esse. Ainda não sei se os outros vão ser melhores ou não. Mas já estou apaixonada por esse. Vou tentar dar uma olhada para vocês verem. Amei. Se eu perdesse uns pezinhos, né? Perfeito. Deixa eu tentar ver assim. Se eu puxar mais aqui na corda, talvez daria. É lindo esses detalhes aqui, ó. E essa parte, ó. Maravilhoso. Vou pegar o pacote do próximo. Já peguei o segundo vestido. Também parece ser grande. Vou abrir aqui. Parece uma tiração de pijama. Coloca pijama. Tira pijama. Coloca pijama. Oh, esse aqui. Ele é todo de... acho que é Guipir o nome. No Brasil. No Brasil. Ele é todo em Guipir. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Tá vendo as costas aqui? Ele é todo em Guipir. Ele dá uma sensação tipo midi. O nome desse vestido é Amélie. E eu paguei 84 libras nele. Maravilhoso. Esse é pesado. Muito mais pesado que o outro. A qualidade do outro também é bem boa. Mas esse daqui você vê que a diferença é muito melhor. O outro é mais levinho. Então, vou colocar ele para mostrar para vocês. Ele é mais difícil de andar porque ele é mais pesado. Mas olha que coisa mais linda. Eu não consegui fechar ele. Mas vou mostrar para vocês como seria a parte de trás. Ele seria assim. Só que eu não consegui fechar. Porque eu estou sozinha. Não tem ninguém para me ajudar das minhas cunhadas. Ele é mais pesado do que o outro. O outro é bem levinho. Mas eu também gostei dele. Os dois. Gostei dos dois. Esse daqui eu achei que valorizou mais o meu corpo e a parte do peito. Que é uma coisa mais fácil de lugar nesse. Do que no outro. Ficou bem o decote. Ele é mais cheinho. Esse daqui eu comprei um número maior do que o meu número. É o número 16 aqui na Inglaterra. Eu comprei esse aqui 18. Porque não tinha 16. Mas eu estou achando que esse número é bom. Ou se acaso na época eu perder muito quilo. Eu vou ir encomendo outro número. Ele é bem grande. Eu definitivamente ou teria que diminuir. Ou teria que usar um salto. Que ele é gigante. Maior do que o outro. Ele é mais pesadinho do que o outro também. Mas ele é lindo. Vou tentar ir mais perto agora para vocês. Tô com o coelho aberto. Não consigo fechar. Consegui fechar só até aqui. Mas ó. Assim ó. Ele fica aqui assim ó. Aí aqui é meu suitinho. Lindo. Qualidade gente. Esse é opcional. Paguei menos de 100 libras. Esse aqui eu paguei 4. Deixa eu ver aqui no meu iPad. Paguei 84. Esse eu comprei o número 18. O outro é 16. E o outro que eu vou mostrar também é 16. Que é o meu número. Porque eu comprei maior que eu não tinha no número. Mas bem confortável. Tô apaixonada por ele. Eu descer na escada com esse sonho. Seria um sufoco. Pensão. Notinha. O outro era 10. Esse era 10 também gente. O preço. O preço normal dele. Eu paguei 84 na Black Friday. Mas o preço normal é 120. Black Friday é vida. Agora eu vou abrir o outro. Uma outra coisa que eu não mostrei aqui. No outro só tinha uma camada. Era duas camadas né. A telinha que tava bordado. E o tecido tipo setinho por debaixo. Esse aqui tem 3. Por isso que é mais pesado. Tem a parte do giper. Aí tem esse tule. Que é a parte da volume. E aí tem o setinho. Então por isso que ele é mais pesadinho. E mais incorporado. Dá esse balone. Enfim é isso. O outro era só duas camadas. Esse aqui é três camadas. Esse é o último. O terceiro e último vestido. O nome dele da edição é Sofia. Esse é o vestido mais caro que eu comprei. Eu paguei 114 libras. Na Black Friday. Os outros dois foram em torno de 80. Esse aqui foi 114 libras. Na Black Friday. E o preço normal é 135. Esse é o número 16. Que é o meu número né. Só um que eu comprei. Número maior. Que foi aquele que eu mostrei pra vocês. Que lindo. Ele tem um decote. Dá pra vocês verem. E aí vem um guipir aqui. Vou segurar minha mão. Vocês verem. Um guipir. E um decote. E a parte de baixo. E a parte de baixo. É plissada. Toda plissada. Hum. A qualidade daquele outro que eu coloquei. Que é bem pesadão. Parece ser melhor. Esse aqui também são só duas camadas. O plissado e o cetim. Vamos ver como que fica no meu corpo. E a parte de trás ele é meio aberto também. Pra vocês verem. Vamos ver que de abertura. Solta aí. Desse daqui eu gostei também. É lindo. Olha a imagem pra trás pra vocês verem. Ele é plissado. Dá pra vocês verem que tá meio grande. Nos meus pés. Eu teria que mandar diminuir. Ou... Esse aqui é pra trás, será? Não tenho noção do que tá acontecendo aqui. Ah, esse aqui é pra trás. Ele tem um rabo. Ah, agora eu entendi. Você entende o bicho da glória. Pra vocês verem que ele tem uma cauda. Deixa eu ver se meu espete parece. Gente, ele tem uma cauda. Eu sou atrapalhada. Eu ia cair com toda a certeza do mundo. Ainda mais que não. Hoje vai ser meu cerimônia. Tem escada. Eu teria que diminuir. E... Aqui. A qualidade dele é excepcional. Linda e maravilhosa. Que eu não gostei. Aqui. Eu tenho muito peito. Então eu teria que ter um suporte pro peito. Isso daqui não para. Toda hora cai. E aí... Caindo. Toda hora cai. A parte de trás é bem bonita também. Todo sujinho é claro. Ele é lindo. Eu acho que se a pessoa não tiver muito peito. Pode ser que isso daqui fique paradinho, sabe? Mas... Essa parte cair aqui. Atrapalha um pouco. Mas ele é lindo. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. É linda essa parte de guipi aqui, ó. O peito assim também fica bem bonito aqui, né? A calda que fica enrolando toda hora pra frente. Aqui vem um pouquinho desse guipi aqui, tipo... Em cima do plissado. Acho que sem isso daqui já ficaria bonito. Mas é lindo. Por mais que tá caindo aqui, o peito ainda fica bem. Fica bom. Deixa eu olhar pra vocês verem pra uma calda. Ele é lindo. Tô olhando no espelho. Gente... Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é só o problema isso daqui. Tem que, sei lá, dar um ponto. É. Esse detalhe aqui do guipir no braço é o quebrador do negócio aqui comigo. Que de resto, tá maravilhoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual vestido que você gostou mais. Eu não sei ainda se algum desses daqui vai ser escolhido o meu. Eu ainda vou colocar de novo. Olhar, 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 olhar. E pensar. Eu gostei dos três. Mas tem alguns detalhes em cada um que me dá um pouquinho de força. E a maioria das vezes é... A minha preocupação é em relação ao peito. Porque eu acredito que tá caindo de novo. Mas... A qualidade é excepcional. Todos os vestidos foram menos de 120 libras. Então assim... Não tem nem comparação os preços com os preços de aluguel de vestido e tudo mais. Então comenta aí embaixo qual vestido você gostou mais. O que você acha. E... Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho também. Para os próximos capítulos. Pode ser que tenha que comprar outros vestidos para testar. Tem muita coisa ainda por vir. Beijos e até a próxima. Bye, bye. Música... Música... Música...